Bom galera, infelizmente só foi, é sério, só foi eu falar que realmente aconteceu, tá? Mano do céu, só foi eu falar que realmente aconteceu Essa aqui infelizmente vai ter que ser a parte 2, tá? Essa aqui vai ter que ser a parte 2 porque, pelo amor de Deus, mano Eu tô começando tipo imediato, tá? Que, é sério galera, leva muito trabalho pra desmontar Que eu não quero desmontar, então essa aqui vai ter que ser Essa aqui, esse vídeo aqui vai ser a parte 2 e já tem a parte 1, tá? Pelo amor de Deus, mano E como tem parte 1 e parte 2, eu vou... Eu vou colocar também novas informações aí embaixo na descrição de cada vídeo, tá? Agora é nesse momento que a gente vai ter que precisar aqui do palitinho No palito de dente Ai mano Tá, tá? Agora é nesse momento que a gente vai ter que ter que ter que ser aqui, tá? E aí Então, vamos ver com o palito de dente Porque a gente vai ter que ter que ter que ser aqui Então, vamos ver com o palito de dente Então, eu vou contar aqui E aí E aí E aí E aí Sim. É sério galera, é sério, só fui eu falar pra torcer que a gente não tem a parte doze pelo vestido que eu tenho, então. Pô, mas é sério, só fui eu falar. Eita, pô, agora que eu vi. Bom, não tá dançado, só vou ter que colocar mais macia amarela aqui. Eita, pô, agora que eu vi. Bom, galera, tá aqui o nosso metracanthossauro, ó. Aqui, ó. Calma aí que eu já volto. Aí galera, tô aqui, faltou algumas coisinhas pra gente completar aqui, tá? A gente vai ter que colocar as bolinhas ao redor daqui, tá? Ao redor daqui. Um aqui, um aqui. E esse aqui deu trabalho, né? Esse aqui deu bastante trabalho, mano. Aqui, ó. Só pra vocês olharem aqui, ó. Você coloca as bolinhas bem ao lado aqui, tá? Aqui, ó. Você coloca tipo assim. Deixa eu ver como é que ele fica quando abre a boca. Caraca, mano. Acho que fica um pouquinho assustador, não. Caraca, é só a gente ajeitar aqui algumas partes. Mas, mano. É, galera. Acho que seria... Acho que o ideal seria manter a boca dele fechada, tá? Que eu tava tentando ter uma ideia aqui, mas... Não deu muito certo assim. Aqui, ó. Tá aqui ali, ó. Deixa assim, ó. Que é mais fácil, ó. Pra vocês chegarem, ó. Acho que o ideal, galera, não seria colocar... O... Na boca do metracantossauro... O... Vermelho, não, tá? Que eu tava tentando fazer uma língua, mas não deu muito certo, não, tá? Na verdade, vamos acrescentar também algumas bolinhas... Aqui na perna do... Aqui na perna do metracantossauro. Então... Eu sempre falo pra vocês... Não é sempre não. Na verdade, não é sempre. Eu sempre deixo na descrição alguns avis pra vocês, tá? Sempre no final desses vídeos... Eu sempre peço pra você colocar o... Pra não deixar de se inscrever, tá? Não deixar de se inscrever, na verdade. Mas não deixar... Pra não esquecer de deixar seu gostei, tá? Então tá aqui... Nosso metracantossauro, tá? Esse lado aqui ficou meio horroroso, né? Vamos aí... Tentar melhorar um pouco... Ui... É, galera, então... Eu vou encerrar o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Escreva aí embaixo o que vocês acharam... Na verdade... Não precisa escrever nada não, na verdade, não, tá? Na verdade... Eu tô... Na verdade, já... Pelo que eu percebi... Tem alguns que já assistiram... Tem alguns que já sabem... Da franquia... Do... Da franquia Jurassic, tá? Do Jurassic Park e do Jurassic World pelo visto, tá? Tem alguns aí que eu já percebi... Tá? Então muito obrigado... E... Olha só... Eita porra... Aumentei um para o outro... Tem que acrescentar nisso aqui também... Calma aí, galera... Calma aí... Aí, ficou... É, ficou bom... Aí, ó... Então... Até a próxima... Tchau... Tchau... Tchau...